Irmão, cair, caber não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber não No oco do soco que daria ou Caí, caber não, no ovo do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelhos, patifada ou algo assim não Em algodão e mão Caí, caber não, no ovo do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelhos, patifada ou algo assim não Em algodão Mamá, mamá Vinha becladeira Vinha becladeira Vinha becladeira Vinha becladeira